Beleza? Começou a partida. Tirar a música. Isso faz tanto tempo que eu não jogo de ping. Opa, e aí, queridinho? Tudo bem? Ó, caramba, jogou bem. Não, afobei. Ela sabe aqui? Ela continua aqui. O que é isso? Nossa, eu fiz uma cagada, ela fez uma cagada também. Deve ter esperado a DH dela. Vou tomar um gem por conta disso. Ou não. Afobei, hein? Tá. Não, por que que eu tô... Vai, anda, pirâmide. Olha, na ponta, velho. Opa. O que é isso? Estravou toda. O número é 50-50. Derruba ela. E aí, é bom esperar a D-Heart. Esperar todos, mano. Confia. Onde confia? Esperar todos os DH. Quem? Onde é que vai fazer aqui? Onde é que vai fazer aqui? Beleza, se quiser quita, mano. Será que ele quita? É, não posso tunelar, mas tome 2 gem, velho. Não tô errado, não. Cadê a regrinha? Tem regras agora. Não posso tunelar. Quero ganhar desse da maneira que eu quero, tá ligado? Acho que ela pensou em usar um DH, velho. Ai, não, vacilei. Errei feio, eu errei hoje. Vou dar mais uma chance pra ela, velho. O que é isso, David? Eu escutei alguém aqui. Pega em mim. A gente está atrás de mim, se pá! Eu achava que era Mikael, era um negócio de coisa. Nossa, esse cara vai tomar um cagaço aqui, velho. Olha, olha, olha a chamada enfermeira. Ai, meu Deus, eu vou subir. Nice play. Nossa, esse varadinho que ajudou demais, cara. Precisava desse varadinho. Agora, peguei. Opa, olá, Marilene. Vou fazer sim pra ela. N, A, D, H, velho. E os caras se curando. Não, eu ia... Mano, eu ia derrubar e dar um... Sacar o poder em geral. Será que eu consigo? Consigo, Marilene. Eu chego. Não chego, Marilene. Assiste. Jogo bom, né? Tá tudo bem. Eu liguei na Ruma, não. Eu coloquei no chat, porque tá... Eu sabia a tela no celular. Mas eu vou abrir agora. Olha aqui. Nossa, o que é isso? Como que esse hit não pegou? Eu não sei, galera. Hum, beleza. Oxi, mais um. Eu vou até por aqui. Eu adoro fazer isso. Ah, cadê o Ghost? Mas se os caras tiverem terminando o último game, ó. Parabéns para os caras, velho. Porque os caras fizeram o game na velocidade da luz. Do nada, plim, plim. Eu vou chutar que eles estão naquele ali. Não. É, só pode estar naquele. Aí dá para levar mais um aqui, ó. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, acho que ele foi reto. É isso, David. Oxi. Vamos esperar o DH dele, hein? Olha! Zonote é um... Caramba. Não se incluindo, velho. Ele tem um barbecue chili. Olha o que eu tô vendo ali. O que eu tô vendo aqui? Nossa, ele foi pra direita, eu assulei. Beleza, então. Então, mano. Easy. As you can see.